Fala, vanzeiros e vanzeiras! Sejam bem-vindos ao canal Os Vanzeiros. Pessoal, você que não me conhece, está vendo o vídeo pela primeira vez, eu sou o Valério, o carequinha do canal Os Vanzeiros, sou contador especialista no segmento de transporte de passageiro. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe lá o like. Deixa o like lá que ajuda o canal a crescer mais ainda. Bom, vamos lá. Hoje, dia 16 de março de 2023, eu vim falar de um assunto que foi o assunto da semana, né? Fiscalização aqui na cidade de São José dos Campos. Fiscalização da prefeitura em relação ao fretado. Estava juntamente com a MTU e hoje tive uma reunião com o pessoal da fiscalização na prefeitura. Acertei alguns detalhes assim em relação à documentação do pessoal, tá? E passei aqui para dar o recado para você que ainda não providenciou o seu protocolo junto à CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade. Corra para fazer lá o seu protocolo, junte lá seus documentos. Você consegue fazer isso aí totalmente online. Você mesmo consegue fazer todo o procedimento. Agora, se você não quiser ter o trabalho, o Canal Zonzeiros também faz esse tipo de serviço. Tá bom? Aí, você entra em contato, a gente passa o valor do serviço e vamos que vamos. Mas eu vou dar um alerta para você que não correu atrás de nada ainda. A partir do dia 27 de março desse mês agora, será retomada a fiscalização aqui em São José dos Campos. Então, dá tempo ainda, dá tempo de juntar documento, dá tempo de providenciar protocolo e ficar tranquilo. Então, é isso aí. Um abraço a todos. Valeu!